Satisfação enorme estar gravando com vocês aqui hoje de novo, né? Depois de um tempo aí sem gravar, se vocês olharem aí no meu canal, vai ter um mês aí a última gravação mais ou menos, e as circunstâncias da vida, né? Então eu quero conversar com vocês aqui sobre isso hoje e também falar sobre os projetos, sobre os passos que a gente está dando aí e sobre como nós vamos tocar o canal aí de agora em diante, como vai chegar um segundo canal também que vai ser de assunto diferente. Gente, eu vou começar falando para vocês sobre os projetos que a gente está fazendo e os projetos que a gente não está fazendo mais. Muita gente me conhece de 2021 pelo sucesso massivo do Mobox, né? E o Mobox, eu felizmente, nessa semana agora que passou, eu consegui sair fora do Mobox. Não é que eu esteja abandonando o Mobox e que o Mobox não preste. Não, o Mobox é um projetaço que me deu muita alegria e como eu falei, se o projeto acabasse hoje, eu ia dizer muito obrigado, ia dar um tchau, agradecido mesmo, porque foi um projeto que me ajudou demais. Inclusive foi um dos projetos que me ajudou a me aposentar em 2021. Aposentar financeiramente significa você não precisar mais de trabalhar para sobreviver. Esse é o meu conceito de aposentadoria. Óbvio, tivemos grandes descontos em outros projetinhos que deram ruim, né? Mas com o gerenciamento de 70 barra 30 do capital, foi possível ao final daquele saldo de 2021. Graças ao Mobox, graças aos criptocassinos com seed fixa e análise de probabilidades, graças aos outros projetos que explodiram também, né? Fizeram a gente lucrar para caramba, foi um sucesso muito bacana. Vamos dizer que dos ganhos que a gente teve naquela ocasião, 30%, 40% foi devolvido ao mercado, né? Porque era um processo de tentar se expandir cada vez mais, mas dentro de um gerenciamento, você não tem tanto desconto, né? E você acaba tendo um saldo muito positivo. Na verdade, é o que eu sempre falo, muita gente acha às vezes que assim, o negócio é você ganhar sempre, tá sempre ganhando, não é isso. O negócio é você estar sempre positivo, sempre gerenciado. Por quê? Você tem que saber reter o capital que você ganha também. Para isso existe gerenciamento. Só que você também não pode perder a coragem de reaplicar, de apostar em novas coisas. Como exemplo disso, nós temos alguns projetos, por exemplo, como os da Solanium, né? Que é a lançadora lá da Solana, onde, por exemplo, teve o Cryoware, onde 89 dólares foi aplicado e foi lucrado 16 mil dólares, né? Uma coisa absurda. Então, quer dizer, você faz quase 80, 90 mil reais com um único projeto, né? E a gente estava lá no ápice daqueles lançamentos. Eu não peguei só o Cryoware, peguei mais de 6, 7 lançamentos desses aí, que foram hiper sucesso. Depois os outros, obviamente, não deram tão bom. Porém, foram todos com alocações pequenas, né? Abaixo de 100 dólares ali. Então, você não expunha seu capital. E você, com o ganho que você tinha, você tinha muita lenha para queimar, né? Você ganhava uma sobrevida muito boa no mercado. Então, é o que permitia, às vezes, a gente colocar 100, 200, 300 ou até mil dólares em alguns projetos sem sentir aí o peso da responsabilidade da perda, né? No caso, em havendo perda, você não ficaria tão impactado. E foi o que aconteceu para a maioria das pessoas que seguiram aqueles conselhos, daquelas lives que eu dava, que eu falava para você só reaplicar 30% do capital que você ganhou. Todo o restante, você tinha que manter ele guardado, muito bem ali, preservado, para que você pudesse, então, ter uma saúde financeira. Inclusive, eu comecei, no final de 2021, dar um conselho que foi muito criticado na época, que era em relação à realização. Hoje, tudo bem, todo mundo está entendendo isso, a necessidade de realizar. Mas, na época, o pessoal só queria dolarizar em cripto. Só queria deixar em Tether, em USDC. Eu lembro que teve aquela primeira ameaça lá do USDT, que teve um processo lá na Justiça Americana, e aí eu ficava pensando, poxa, essa segurança na maior stablecoin do mundo nem ali acontece. E a gente também precisa realizar alguma coisa para a gente poder trazer para o mundo físico, o mundo real, alguma coisa e o fruto do nosso desenvolvimento também, para a gente sentir a recompensa também. Não adianta ficar só no digital e você não trabalhar alguma coisa positiva daqueles frutos na sua vida. Então, eu sou muito agradecido ao Mobox, a Solanion, que teve lá, Defiland, Solis, projetos que nos deram 60x, 100x, 180x, no caso do Cryoware. Na verdade, ele bateu 220x. Eu estou falando de 22 mil por cento. Eu não peguei isso tudo. Eu peguei 18 mil por cento, não os 22 mil por cento. Mas teve um recorde também, que foi o da Blocktopia, que deu 719x, incríveis 71 mil por cento. Também não peguei tudo, mas peguei uma parte considerável disso. Então, quer dizer, foi suficiente para em 2021 ter me considerado aposentado com grande ajuda do Mobox, que foi um projeto que eu devo muito. Então, eu dou tchau com muita satisfação, com muito carinho ao Mobox. É um projeto que eu vinha carregando aí e tal, deixando os momos lá e tal. E eu consegui vender esses momos, consegui desapegar, porque eu não precisava mais do dinheiro que eles iam me dar. Vender eles muito caros, no alto de mercado. Não, eu já fiquei satisfeito. Já entreguei para quem queria no mercado lá, nos preços da atualidade. E desapeguei mesmo e está tudo certo. E como eu sempre disse, se o Mobox fosse embora, que vá com Deus. E muito obrigado por tudo que fez. Não só para mim, mas para toda a comunidade que estava e está presente ainda, porque o projeto continua. E eu torço, inclusive, para que ele continue frutificando mais para frente. Só que eu não vou estar participando desse processo mais, porque são escolhas. O Web3 é assim, é escolha. E eu já estou hoje focando na qualidade, em outras coisas melhores. Mantenho uma base ali de alguma coisa que eu gosto, mas estou pensando mais à frente em outros projetos que podem ser mais empolgantes, no meu modo de ver. Um projeto que eu continuo nele, que eu acho que ele ainda não entregou, que pode entregar para a gente, é o Uplend. O Uplend é uma construção que está sendo feita. Óbvio, quando eu entrei, eu coloquei um dinheirinho ali, cerca de uns 10 mil dólares, um dinheirão, na verdade. Então, cerca de, sei lá, 55 mil reais que foi aplicado lá. E hoje, o patrimônio já está muito maior que isso lá. Inclusive, eu estou tendo ali uma expansão massiva de patrimônio, não só com vistas agora, mas com vistas ao futuro. Então, antes dessas campanhas de airdrop aí, eu estava com 20 mil Sparklet, que é esse token que foi lançado pelo Uplend, e agora eu já estou com 62 mil. Eu dei um 3x em menos de seis meses para cá. Por quê? Porque teve essa campanha massiva de airdrop, eu participei intensamente, ganhei premiações e tal, e tudo isso de maneira gratuita. Essa expansão de capital foi absurda. Então, pelo menos ali, já uns 3, 4x aí do capital, se for quantificar ali no preço que você pode conseguir em venda, acredito que eu tenha. Então, quer dizer, o patrimônio ainda está expansivo, mas é muito pouco ainda perto do que o próprio Uplend pode entregar no meu modo de ver. Então, é uma escolha minha deixar mais tempo. Eu poderia estar realizando grande parte agora, como tiveram colegas que realizaram por ocasião do lançamento do token, mas eu quero deixar esse patrimônio ainda, inclusive as propriedades que eu já tenho, que estão somando mais de 450 propriedades, ou 400, não sei, tem que ver direitinho as propriedades. Propriedades do mundo inteiro nas maiores cidades, incluindo Washington, capital lá dos Estados Unidos, Londres, capital da Inglaterra. Quer dizer, a gente está tendo uma expansividade muito grande aí, nessas áreas, tanto de propriedades, quanto também dos Sparks, ou Sparklets agora, que é o nome do token, nessa expansividade do jogo, e é uma coisa que vem pela frente aí, muito desenvolvimento. É o projeto mais colaborativo, que mais cabe inserção por parte dos jogadores ali dentro, então eu vejo um grande metaverso para o futuro, essas parcerias que já foram feitas com a FIFA, com a NFL, que é a liga de futebol americano, a maior liga esportiva dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu vejo muita coisa boa pela frente, mantenho Minupi Land ali, então estou caminhando para frente. Porém, uma coisa eu tenho que falar com vocês, eu não estou tão engajado em muitos jogos, e a vida inteira eu falei sobre isso, resisti um pouco à diversidade das especulações. Óbvio que 2021 foi um pouco diferente, lá nós tínhamos que fazer gerenciamento de capital, e você podia investir em 50 projetos, porque muita coisa dava um bom dinheiro. Hoje você tem que mais escolher com qualidade os projetos que você quer estar. Então, quer dizer, a gente faz um airdropzinho aqui, outro ali de qualquer coisa ali que a gente goste, arrisca alguma coisinha em um projeto ou outro, mas totalmente gerenciado dentro do seu capital. Vocês vão aprender esse gerenciamento comigo também, e eu vou reavivar tudo o que foi dito em 2021, e trazer novas coisas acerca disso ainda. Só que o que acontece? Tem projetos novos que nós estamos investindo? Sim. Lá em 2021 para 2022, eu fiz o primeiro vídeo falando sobre o Metalcore. O Metalcore se tornou, por três anos consecutivos, se eu não estou enganado, o melhor jogo da Web3. E nós estamos totalmente inseridos dentro desse ecossistema do Metalcore. A nossa galera lá do Discord, a gente joga junto todos os dias. Então, quer dizer, a gente está fazendo a campanha, o desenvolvimento nosso ali, e todos os colegas crescendo junto. Então, temos NFTs lá, até os lendários, que são os melhores lá, e a gente está conseguindo grandes lucros. O Metalcore mesmo, que foi agora um projeto que entregou para o nosso grupo lá individualmente até R$80 mil por jogador. Na verdade, não foi todo mundo que ganhou isso. Um jogador ou outro ganhou R$80, R$60, R$50. Repito, não vou falar quanto que eu ganhei, mas a nossa comunidade rachou de lucrar lá. Fizemos muita grana dentro daquilo ali. O pessoal que estava jogando ali arrancou pelo menos mais de meio milhão ali. Todos que se esforçaram, obviamente. E detalhe, naquela campanha que mais se pagou, que a gente participou lá de forma massiva, nós fomos a equipe número um, não era baronato ainda, que a gente não tinha feito, mas a nossa equipe do Discord foi a número um do Brasil, do melhor jogo de Web3. Olha só que doideira. Então, todo mundo que estava lá jogando, se esforçando, ficou pelo menos G100, top 100 no mundo. A gente foi o top 1 do Brasil, no caso. E a gente também está na empreitada do Illuvium. Grandes coisas para vir no Illuvium Labs na frente. Então, o Illuvium também, eu comprei duas terras lá, vou adquirir a terceira e provavelmente a quarta terra. É um projeto também que eu estou acreditando muito forte para o futuro. Estou aproveitando agora para dar uma olhada nessa baixa aí do mercado. Estou levantando a grana também, porque tudo que eu faço é sempre bem gerenciado e as terras do Illuvium não são tão baratinhas assim. Pelo menos as que eu quero, que são as mais avançadas. Então, o que acontece? A gente vai também gerenciando esse capital e não precisaria também investir. Tanta gente entrou frisão e ganhou muita grana. Tem colegas no nosso grupo, para vocês terem uma ideia, que tem mais de 60 Illuviums garantidos para eles. Só para vocês terem uma ideia, um ILV bateu o top histórico de 2.800 dólares, cara. Então, olha que loucura. Imagina se esse top histórico ele atinge só metade disso. A pessoa faz mais de 60 mil dólares e num único joguinho que ela não colocou basicamente nada. Óbvio, da recompensa que ela já está ganhando, ela está reaplicando um pouquinho e aí disso ela faz um grande volume, um grande valor depois. E já ganhamos muitos ILVs lá. Inclusive, eles estavam cotados há pouco tempo a 130 dólares aí. E agora, com essa baixa toda do Bitcoin do mercado, eles caíram massivamente, mas podem futuramente, devido ao supply baixo também, se elevar muito de preço. E o Illuvium Labs, que é esse laboratório do ILV do Illuvium, é um projeto que olha para longo prazo do jeito que eu gosto. Eu gosto dessas coisas mais longevas, né? Vocês sabem disso. Prova disso foi o Mobox, prova disso é o Upland, prova disso é o Metalcore, que já é falado há três anos. Prova disso é o Illuvium, que já vinha desde 2021 daquela leva lá, também fazendo essa promessa toda. Então, esses projetos, eles vão permitir que a gente também tem uma boa lucratividade, provavelmente. Já aconteceu um pedaço no meio do caminho, se não acontecer, como a gente projeta também, não tem problema, o capital que foi adentrado está gerenciado e o risco-retorno, a relação risco-retorno está bem vantajosa para a gente poder aplicar. Inclusive, muita gente, repito, fazendo 100% gratuito ou 95% gratuito, colocando só uma coisinha ou outra ali para tentar fazer o seu pezinho de meia. Repito, teve gente que começou com saldo zero e bateu 30, 40, 50 mil reais somente no primeiro pagamento do Metalcore, agora recentemente. Então, quer dizer, entre acertos e erros, você vai fazendo seu gerenciamento financeiro e vai ter na Web3 como uma grande fonte de crescimento financeiro. Óbvio que tudo demanda uma grande paciência, a gente não está num momento de grande expansividade do mercado por parte do Bitcoin. Muito tempo agarrado ali na casa dos 65 mil para baixo e não tem batido os 72 mil dólares que está prometido. O mercado demanda esse otimismo vindo do Bitcoin para poder reagir e para poder ter mais fluxo financeiro também para as altcoins e para os projetos Web3 também, incluindo jogos, os jogos Web3. Então, eu diria que é tudo uma questão de paciência. Essa parte aí de investimentos que vocês estão ouvindo eu falar aqui hoje, ela é uma parte relacionada a jogos. Então, estamos no ecossistema da SUI fazendo as nossas aplicações, ampliando a quantidade de SUI. Eu estou com preço médio de 87 centavos de dólar na SUI, então ela está muito mais alta que isso ainda, não me lembro ao certo quanto ela está aqui. Temos uma das melhores redes aí também nas nossas mãos, começamos a trabalhar, todo mundo que estava dentro do nosso Discord aprendeu a aplicar na rede da SUI e multiplicar seu capital com a gente ali e quem comprou fazendo o preço médio, teve colegas lá com preço médio até de 50 centavos de dólar, já está vendo aí quase 3x, ou seja, 300% de lucro em pouco tempo. Ou até mais um pouco. Tudo isso são configurações que a gente vem pegando dentro da Web3, casando um pouquinho com jogos. A gente está de olho também no ecossistema de jogos da SUI que está surgindo, começando a ganhar força, mas devagarzinho nós vamos trabalhando também. Jogos é muito a nossa praia, mas não é a única área que a gente investe, então eu também invisto fora do mercado cripto. Vou trazer para vocês conhecimento sobre isso também, já tinha prometido isso outras vezes, só que a Web3 ficou tão envolvente novamente, com essa qualidade que está chegando e que acabou que a gente não focou nisso, mas vai ter um trabalho certamente nesse ponto também. Recentemente, pessoal, eu dei uma balançada foi uma das coisas que mais me balançou nos últimos tempos e eu dei aquela fraquejada em relação ao canal, ameacei acabar com o canal e não foi uma coisa banal e tal. Na verdade, a gente teve um problema de saúde do meu pai aqui, que meu pai está fazendo um tratamento e isso mexeu muito comigo, inclusive eu trouxe meus pais para morar comigo, eu fiz uma mudança na configuração aqui da minha casa e tudo mais, porque eu queria cuidar do meu pai, então, obviamente eu coloquei a saúde do meu velho e da minha família na frente de tudo, porque nós temos várias riquezas na vida e a maior riqueza que a gente tem não é a financeira, a financeira ela vem como consequência de uma mentalidade bacana, bem trabalhada, bem desenvolvida, como a gente vem aprendendo a fazer aqui no meu canal e em outros bons canais na internet. Mas a maior riqueza que nós temos são os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, então é isso que a gente tem que entender e nesse momento eu demorei uns três dias para reabilitar o canal, mas tudo bem com a cabeça reorganizada, com a poeira baixa já, a gente pôde colocar a cabeça no lugar e conseguir manter o canal aí, não só manter esse canal como também abrir um outro canal que vai ajudar muita gente aí também. Eu não vou falar o assunto ainda desse canal para vocês, é uma coisa que já está prática e que já estou comprometido em fazer aí para vocês. Enfim, quero cada vez mais ficar trazendo conteúdos para vocês, trazer coisas novas, boas ideias aí, principalmente na área financeira, pegando não só da área cripto também, mostrando a importância de estar em outros mercados como eu já faço desde 2021 com um conselho para você realizar e quando você realiza não é para você gastar comprando o carrão, é para você aplicar essa grana, essa grana precisa ser aplicada em bons investimentos também fora que lhe garantam também uma estabilidade financeira, então eu também estou com esse pé no chão há muito tempo e isso tem dado bom, isso virou o jogo na minha vida, fez eu me aposentar em 2021, fez eu ir melhorando ao longo desse período e ter tranquilidade de trabalhar aqui na web com vocês aqui, dentro do meu escritório, tranquilo, sempre focado na expansão, tanto mental quanto intelectual quanto também financeira, beleza? Então espero contribuir melhor para vocês aí, todo dia quando eu acordo estou tentando ser um ser humano um pouco melhor aí e torço muito para o sucesso de todos vocês, quero mandar para todos vocês aí que gostam de mim e que não gostam, excelentes vibrações e que Deus abençoe profundamente aí os seus resultados, a sua cabeça, a sua mentalidade para que você possa se expandir, melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor e ajudar mais pessoas no mundo que a gente está aqui nessa terra é para poder ajudar as pessoas mesmo e para evoluir, beleza? Então muito obrigado galera, esse vídeo era importante eu vir aqui trazer essa mensagem para vocês, eu estava com saudade, não poderia ser diferente, então muito obrigado por tudo aí, para todo mundo que acompanhou, todo mundo que seguiu, estejam lá no meu Instagram, estejam lá no meu Discord, vocês estão convidados, eu vou deixar todos os links aí, a gente tem que tentar manter um contato mais estreito, e acabou atrasando de eu não trazer tantos vídeos aqui para o YouTube, mas eu pretendo estar muito mais presente aí com as coisas se estabilizando por aqui e eu conseguindo ter mais tempo também, beleza? Então agradeço a todos aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.